Yo, what's up, família? Se queres divulgar o teu produto, serviço ou empresa cá neste espaço no Tu Pra Tu Podcast, é só entrar em contato conosco. tupratupod.gmail.com está a passar aqui. Yeah, vamos jogar. Cardo, Tu Pra Tu. Peace. Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Yeah, 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 yeah. Eleixo, 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 eleixo. Eleixo, eleixo. Na crew, a OPDH, todo gajo é estranho. Isso é incrível. Tu estás a fazer algo revolucionário, bro. Parem de falar sobre entretenimento internacional em órgãos de comunicação nacional. Entende? Aqui é Maputo, tem gajo a cantar em inglês sem saber inglês, bro. Por real? Exemplos? Outros gajos até chão. Oi, Sofia. É como se são quantos gajos que saem de casa de fatos e não conseguem deixar dinheiro de pau. Pau, mano. Pau, pau. Pau, pau. Pau, pau. Pau, pau. Pau, pau. Eu já tive bros, mano. Da town. Eu conheço town. Eu não ando à vontade na street, bro. Bro, eu já não pa quero uma dama à vontade na street. Bro. Crê. O que é isso? 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 o que é que tu meteste na papaya para achar tipo, sendo que nos finais de semana tipo, todos os finais de semana tipo, tu estás aí lá a contar cenas que nem tu entende mas a cena que tu entende tipo, para ti é um big deal tipo, contar na cena que tu entende tá já a ver? aqui é uma puta que tem gajas a cantar em inglês sem saber inglês, bro for real? exemplos? muitos gajas, deixa eu ver sabe o que a cena é tipo, não é necessário ter exemplo, mas tipo não, eu não, eu gramo claro, claro não, você tá mais que cê você tá mais que cê mas é tipo mas quem lê pra inglês? será meus niggas sim tuás não, não, não muita calma muita calma pra mim no mínimo pra mim tuás é um gajo tipo que cantou muito tempo não sei se ele tem uma música em português, não é? tem? tem um beat recentemente é em inglês? é em português? é em inglês? é em inglês ou em português? repou em inglês, bro ah, tá nice sim mas eu acho que a cena de de niggas implementarem inglês no rap nacional não tem nada a ver na verdade com a cena deles não estarem a implementarem bem a cena como tipo, a língua em si mas o único problema eu acho que é o contexto entende? quando tu repas numa língua que não é tua o contexto em que tu trazes pra sociedade é diferente, bro eu pra mim é sobre isso você fala bem quando é português mas fala melhor quando é tua língua local um gajo que cresceu no gueto fala muito bem quando é chamado que é português sim tá a ver? é sobre isso, bro não é tipo os niggas não tão a fazer tão a fazer tão a fazer bem mas a nível contextual a cena de niggas sentirem tipo ei, brada isso aqui tá me a entrar na veia não entra pra people porque nós não falamos inglês tipo todos os dias você já viu? mas se fosse xangana seria uma outra cena ou se fosse uma outra língua tipo daqui já apanharam serenatas em xangana não é nada é nada é uma cena 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 e se tu fores a comparar tipo nossos artistas atuais não é nada não é nada é nada eu tava dizendo tipo se tu fores comparar nossos artistas atuais e nos cotas dos times nos cotas tem mais views bro nos cotas tem mais views no youtube bro tipo eles cantavam em xangana mano representavam a nossa cena e eram as nossas vivências no real é isso é isso mas eu sei que muita gente não sabe sabe que minha cota era cantora tipo cantava o vi é xangana é eu cheguei chá é todos meus é a cena é natural mas cantou pro proxime orquestra marabenta com a doazimbo passou e olha tem uma cena tem uma cena tem uma cena que estás a dizer que é importante aquela música estás a ver a forma como estás a cantar é assim chá é d'agone barassara menoniza tua vanca então aí tem uma cena é tipo quando a música essa música fala dessa cena tipo não me abrace porque tipo eu sou comprometida estás a ver exatamente entende estás a pegar o level da mensagem dessa cena é um mundo é aí onde o xangana mora porque você não vai cantar em xangana e não falar com cenas maniguin trísecas ao próprio lifestyle local entende porque é isso aí essa música é tipo o teu vizinho que provavelmente ele vai saber esse negão está falando de quê tipo se tu falas de bugar assim na zona vão ficar tipo qual é a cima está a ver porque tipo não entendem qual é esse level aí de malta o que é bugar tipo level da importância da cena tipo é tipo é uma cena que people que vive na comunidade sabe que é aquela cena tipo teu vizinho fala na posição das mulheres das mulheres tipo aquele nigga que se faz de maniga amigo estás a ver ali dentro da zona em que tipo isso pode criar conflitos na zona há esse tipo de conflitos de bro não fala assim com minha esposa até mesmo na cidade acontece eles estão vivendo no prédio é um gajo que parece meio desrespeitoso é nesse contexto dessa cena do beat mas o beat já procurou uma gang shout out yeah money você deu um gajo não se flog não se flog mas vamos começar de scratch porque as pessoas querem saber mesmo onde começa a história da onde começa a história a outra parte da história é tipo a dia estava a falar uma cena com o Tissal e estávamos a falar mesmo sobre essa cena da história tipo nós temos uma história e que nós entre amigos assim ainda tipo estamos a construir uma cena tipo nós estamos a tentar construir uma cena que é tipo essa plataforma que é o PDH já viu estamos a tentar construir essa cena e estávamos a nos perguntar essa mesma cena tipo nós sabemos como é que queremos fazer a cena onde a cena deve chegar mas precisamos entre nós juntos nos alinharmos estás a ver a nível tipo da história tipo vamos documentar essa cena vamos permitir que porque aqui a OPDH são esses rappers mas não são tu sabes os caras do saco é mais uns outros gajos que estão na back lá com um movie de várias pessoas sim sim estás a ver então uma pessoa que nem o Lazy que está aqui conosco ele tipo viu a OPDH mas tipo ele não sabe de dentro tipo o que nós priorizamos o que não priorizamos então há uma necessidade de tipo todo o people que é nosso tipo temos meetings de malta alinhamento de ah bro aqui a cena funciona assim porque nós nós sabemos porque nós tivemos uma época em 2016 17 que tipo ficávamos tipo todo o time together então começou ano de 2016 começou 15 antes 15 então para fazer 10 anos do grupo epa yeah crazy too much crazy começamos em 2015 eu tipo estava a fazer um show para um lançamento de um álbum meu tipo em 2015 é old school too much bro too much too much falando dessa cena de old school tipo vi a entrevista do 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 black do black tipo na cena de ele começou num contexto de saber quem é a galgada aquela zoninha ali tipo é o próximo estamos nas conas estamos na matola em fulene tipo em fulene essa cena estamos aqui aquele gajo deve ser dessas zonas tipo quando comecei a repar No estúdio em que eu repava, malta Travoada repavam também. Ok. Tipo, chegar na bicha, aquela cena que eu tava a falar. Tipo, chegar na bicha, Travoada sabe, no Beto. No Beto, Imperial. Artistas conhecem Imperial, tipo, lá do Gato, conhecem. E tipo, era essa cena, bro. Já ouvi Imperial Records. Sim, Imperial Records, mas, né? Sim, for real. E não, tipo, quando eu tava a falar, essa cena é tipo, cena inteira acontecida, mas nem time lembra dessa cena de Travoada. Tipo, e eu, bro, eu vi, bro, as primeiras cenas de Travoada, tipo, as cenas lá de beginning, os bifes, a acontecer, eu também ia entrar no booth, a meter em meus 16, tipo, a treca sair, tipo, a fazer os meus brados, naquele método mesmo, tá vendo? Depois sai isso daí, da cena de single, já, como é que vocês se encontram? Tipo, como é que eu tava a explicar? Tipo, eu tinha, tipo, lancei uma mix-step em 2015, chamada Neo. Então, nesse processo de master, tipo, tamo a master já com o meu producer desde 2015, que é Case Beats. Case Beats, tipo, mix. Atualmente, tamo os maninhos com Lazy, porque Case ficou mais busy, com time, com outras cenas, com a própria produção, com a própria produção também. Ela acabou nichando mais a cena. Tipo, job-mange, não tem jobs que ele fica, tipo, ah, bro, isso aí adiante, tipo, já faz maninho time que não, 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 não. Já faz maninho time que nós não gravamos com Case. Mas mistura, master, ele é que faz, mas gravação, nós gerimos toda a cena ali. Mesmo mistura, fazemos algumas cenas nós, ele faz outra cena. Então, tipo, a cena começou nesse time, eu tava pra lançar um álbum e conheci Ders no Stu. Tipo, eu aí, a preparar cenas do show, tipo, o show é depois da manhã. No Stu, tipo, trackies, flyers, que 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 é, pra impressão. E eu, quando eu ligou esse gajo, bro, no Buff, com Ders, ele, como é que é, bro? Eu, bro, hoje eu vou falar de ti, que 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 que, num outro estúdio. Porque ele gravava num outro estúdio. E ficou ali, tipo, não tem, bro, te quero no meu show. Esse time Ders dropava em Tuga? Não, em Shop, sim, Desd, sempre. Esse foi o niga que Desd sempre dropou em Shop, o niga local Desd. Aí, tipo, grama, ninho, dessa cena. Chega nos caminhos, tipo, ei. Eu, tipo, eu já agora, tipo, Cardo, eu diria as pessoas, tipo, procuram cenas, like, particulares. Tem cenas na back, tem cenas de Ders, Ders lançou mixtapes, bro. Mixtapes. And Shop. This time. Full Shop. Então, não é pra brincar, sense, bro. Tá já ver? Então, esse show tava pra acontecer, eu encontrei Ders, ele me explicou, tipo, vim levar umas tracks aqui, porque, tipo, ele tava a começar a querer jogar com o que é isso. Então, tipo, ficamos nessa cena, tipo, trocamos nambas. Eu, tipo, ei, bro, grama. Eu sou uma Shop, tipo, de fam. Tipo, eu sou uma Shop. Eu fico, tipo, esse gajo tá cantando a língua aqui, tipo, meus cotas falam com minhas tias, tipo, eu entendo o Shop, ouço toda a cena e tal. Músicas dele, tipo, eu tô a ouvindo, eu fico, tipo, iiii. Esse niga tá a sepitar as mesmas cenas que nós sepitamos em português. Mas ele tá a sepitar a vibe numa outra língua. Fiquei fascinado, meio que aí, o link começou logo, direto ali. Ele foi gemar no meu show, foi faia. Ders é um gajo que, tipo, tu teras oportunidades. Tipo, Ders é um gajo que no palco esquece, manique. Tipo, eu falo disso. Se você ficar perto de Ders, é, pode sair com hematomas, né? Na atuação. Mas checo na TV. Checo na TV. Tipo, naquele show, o show é, tipo, era da minha cena, toma, minha cena, que bão. Niga, entrou, tipo, de que era, tipo, Robert entrou também. Porque na mesma time tava, tava a conhecer Robert. Eu, tipo, Robert também meteu umas faixas. Esse gajo também meteu umas faixas, Dallas e T-Saw, meio que eles eram, tipo, kind of duo. Porque andavam together. Ok, então, eles eram duo. Sim. Só que duo de amizade. Não de registro. É tipo, você, eu tô Bradão da Manning e quase que todas as songs gravam together. Mas não é uma cena oficial de duo. Então, naquele jam, os dois meteram o jam dos gajos também, Robert. E meteu o gajo, eu também meti minhas cenas. Tá vendo? Começa a team. A team. De forma estrutural e em estrutura, começa aí. Ok. Então, quando acabou, já ficamos, like, eeeh, Ders se matou. E Dallas, eeeh, que 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 é? Dallas era a primeira vez, tipo, na cena do palco. Aquela toda cena foi uma emoção, Manning, nice. Então, depois, daí, começamos já a ficar, Manning, close. Nah, dope, dope, dope. E esses, esses james do início, de uma década atrás, eram em Tuga, é isso? Tuga. Yeah, 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 Tuga, 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 sempre foi Tuga, comigo. Sempre foi Tuga, comigo. Yeah, sempre foi em Tuga, sempre foi em Tuga. Ok, dope, dope, dope. Sempre foi Tuga. Xangana sempre, brincamos com gajo, porque nós quando conversamos no off, nós conversamos mais em Xangana. Em Xangana, Manning, em Xangana. Não, off. Agora nem tanto. Agora usamos Manning, Tuga, porque temos malta cena de queremos escrever, tipo, temos maninhas de malta. Nós quando temos meeting, temos malta, tipo, report do meeting. É, 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 bate a minuta. Sim, malta, malta, malta ata, tipo, são nós executivos mesmo. É, eu falo lá desse. Yeah. Não, não, mas não. É assim, não, bro. É assim. Somos jovens niggas. Não, bro, é assim. Eu acho, é, mas, é, mas, é, mas, é, mas é uma cena, cara. Robert, vai explicar o motivo da cena. Tipo, é, 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 mas é, é assim. É, o que, o que people deve entender sobre a cena de registrar isso em atas, em relatórios, é a importância da criação organizacional de uma estrutura. Yeah. Quando você quer estruturar um negócio, quer estruturar uma empresa, uma instituição, você tem que começar a entrar nesses detalhes. Tem-se uma reunião, mete ata. Tem-se um encontro, mete ata, mete relatório. Para quê? Para quando os membros que fazem parte daquela organização, sempre que esquecerem uma coisa, ou sempre que querem lembrar o quê, devem ir buscar lá, não buscar na mente. Na mente não tem nada. Naquele dia. Na mente é para praticar. Assim, quando eu fui meter drop de teca, meter o relatório. Tá claro. Sim. Sim. Tá claro. Deixando onde? Tá claro. Tem. Tem um ponto. Tem. Tem um ponto. Tem um ponto. É tipo, ali no Renman, o nosso relatório não é mais tipo, você não é de malta documentação. Sim. Não é exatamente documentar o que aconteceu. Exato. É alistar os pontos essenciais. Essenciais. Por exemplo, o nosso último meeting não era sobre job de música. Ok. Tipo, música, like, vamos fazer isso. Não era esse meeting. Era um meeting de papá, ok. Vamos alinhar nossas cenas. Temos que acertar cenas. De malta behavior. Ok. Daqui, bro, vi tua cena ali. Ei. Aquela cima não gramei. Eu acho que tinha que ter assim. Boa. Anotar. Sim. É importante. Sim. É pá, vezes manin groups a se afastarem porque não tem essa comunicação. Manin. Yeah. Sim. Então, de como mítico ficou assim. Não damos espaço para essas cenas de existirem fake niggas no meio dessa cena. Porque essa cena não é gang. Isso é family. Numa family, quando há problemas, deve se colocar toda a pessoa na mão e dizer, Nigga, tu tá já metendo água nessa cena. Tcham ver? Então, é assim, é assim. E se for props, também tem que dizer, bro, hey, nigga, tu tá chifalha. Então, passa ali esse blessing pro esto, bro. Tcham ver? Yeah. Exatamente. Manin. Manin. Exatamente. Tcham ver. Tcham ver. Tcham ver. Então, não tem nada a ver com o conselho. É assim como deve ser não no back. Chach. Deggami. No. Chach. Gagas Gideon. Yeah. Existem families, existem families, tipo essa cena é de moz. Existem families que até fazem grupos. Tcham ver? Tipo, hey, viste um vanilho de Tia Lani? Hey, a V. Hey, mano. Me deu água. Hey, mas já. Tcham ver? Mas não vão dizer. Não vão dizer na face. Mas ao dizer, bro, a tia pode não aceitar ali, mas em quatro paredes. No final do dia, o nigga, quando vai o capa, quando vai ferrar, fica like, hey, ah. Me deu. E até vim tinta. E tu veste. É um pessoal que vem diferente. Pode até vir motherfuckers contigo, mas vem diferente. Hey, that's true, bro. E nós sempre temos esses meetings, porque na crew, a OPDH, todo gajo é estranho. Yeah, real, todo gajo é estranho. Ders é estranho, Tch sou estranho, Robert é estranho, eu sou estranho, Pisco é estranho. Então, às vezes precisamos... É estranho da sua forma. Sim. Mas eu já, eu sei que esse gajo aqui é esquizofrênico. Esse também é... Sei quais são os defeitos, porque nós conversamos, já vivemos junto a Big Time. Mano. Yeah. For real? Yeah. Então, essa cena, tipo, para fechar essa cena de malta, tipo, como nos conhecemos, tipo, foi assim mesmo. Há uma xima aqui. Yeah, mas tipo, essa cena, bro, a cena, tipo, aconteceu assim mesmo. É estranho. Ficamos aí, depois do show, começamos a alingar mais. Hey, meu! É estranho. Não, depois de continuar a tocar. Tocá, a live. Yeah, bro. Essa cena, então, tipo, a crew começou assim, eu com os homens. Daí depois fizemos uma música É tipo a música acontece E Depois dessa cena Foi preocupado, a primeira música Foi preocupado O que acontece é que Preocupado é crazy bro Sim, o coro foi em shopping Sim, sim, sim Batizamos o PDH com essa festa que logo era tipo em shopping Daí pra frente foi Mas nem tivemos meeting Preocupado, eu disso acho que não dropamos Naquele beat Na verdade o que acontece é que A música Preocupado Ela acontece Numa situação de experimento Do próprio projeto AOPDH Porque era Piscoa Robert Mavila, Der Swamdott E Ri Então ela acontece num contexto Quem é Ri? Ri é o nosso home Eu não sou home Ele decidiu seguir outros horissontes Ele é estilista Agora que tá batendo Onde? Há um tempo Ele Ele vai meter t-shirt Onde? Ah Os fundadores Até Porque ele começou comigo Music Sim, sim Tipo Ele chamar pelo nome Ele tipo agora Gajo Mau Muito mal Muito mal Estilista Estilista Muito mal Muito rap Mesmo agora Shout out Ri Ele rapa na cabeça dele Você tem um lugar na team Sim Não foda nada Seja 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 Vamos completar de novo Voltamos a completar Seja AOPDH Somos seis Sim Ah Esse movimento Bro É uma cena natural Acreditas que A primeira faixa Da gang Como AOPDH O coro foi enxó Maninho Maninho Tu é que me deste Maninho 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 Nintendera Tango Maninho 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 Acho que era a cena Que estava a falhar Nesse time Ou era só O que vocês acham Agora que Deu o boom Ah não Primeiro assim São quantos jams Mais ou menos Tipo A time já sacou É É É So it's been a long time Fazendo Fazendo uma contagem básica Nós temos Por aí Quatro singles Antes da mixtape espontânea Que é a primeira Mixtape do grupo Depois temos Mais dois A três singles Depois tivemos Uma EP E depois tivemos Singles Então uns cinquenta jams Nessa última década É pra bro São manning jams Brasil Não mas tipo A cena de Shangana Caro Tipo Tem um significado Individual O meu significado Like Shangana Pra mim Foi uma cena Tipo Um bad papo Tive Tive Um connection Epa Só lá People Que vai manning A church Tive um connection Com a cena de Bro Minha avó Pode ouvir Essa cena Sem nenhum stress E ela entende Essa cena Então já percebeu Então É uma cena Manning big É mais inside Do que outside Como assim Tua avó pode ouvir Minha avó pode ouvir Minha avó toca Manning Shangana E eu quando fazia música Nos times Ela nem percebia Ok Ela viu uma corrida Viu o nega Meter drip Mas não entendia Bro Tipo esse nega Tá tratando o que Mas agora ela sabe Tipo Ah ok Agora faz sentido O que esse nega Tá a fazer A última vez Que Descemos pra Rádio Nós estávamos Ela me viu Você é proteger Mas a brona Diz Eu estou a tratar Aquela Ah não Já entendo Nós tivamos a Nanga Famba Esquema tá O Pune Então já percebeu Então são esses Blessings aí Que eu fico Ah agora sim A Cota tá percebeu Essa cena Porque a Shangana É a nossa cena É a outra cena Nós viemos muito Com Tuga Mas Sempre metemos Shangana Nas GPs Temos músicas Lá É a outra cena Dê como ela não tem uma parte de头. Não. Não, não vai... Não, não vai assim! É, tem o mesmo bem que à cara de cara de cara... Não, é, é, o que ele quer que a cara de cara de cara de cara... Vai lá em meu oé! Vai lá em meu oé! Vai lá em meu oé! Nós vamos contar tudo, mano. Vai lá em meu olha! Passa, pega lá em meu oé! Não, não vai lá em meu oé. Vai lá no fundo, tá. Vai lá em meu oé, não vai lá em meu oé! Eu não conto a N'gulula em casa. Mas você não é interessante. Mesmo... Sabe quem é N'gulula? N'gulula é uma treba. Jesus, me tirem da Ikea. Acho que agora faz sentido voltar a tocar essa frase. N'gulula. N'gulula. Ei, eu tenho uma ninguém sabe. Eu tenho uma ninguém jam. Tipo, men... Vocês não têm uma das 50 jams? O que acontece, bro, tipo, o que acontece com as músicas da AOPDH é uma cena maninco simples. Eu acredito muito na questão tipo do cósmico e da cena de desenvolvimento do time. Sim. Então, olhando pra essa perspectiva, nós sempre fomos niggas tipo do sul. Não somos do sul. E nos nossos drops sempre tivemos essa pinta de Xangana ali, shopping ali e tal. Então, com o tempo, o que aconteceu, por exemplo, eu e Piscua, ficamos muito na cena de... Ei, maniga. Eu sempre reclamava maninco tipo, bro, temos que ser maninco locais. Tipo, nos últimos times, em 2018, eu fiquei tipo, bro, temos que ser maninco locais. Ei, men, temos que ser locais. Ei, por que temos que ser locais? Então, com essa pinta de querer ser local, nós acabamos tipo nos fechando. Tipo, bro, vamos lá parar um coche de ouvir coisas de fora. Não é desprezar o que é de fora. Mas tipo, bro, vamos lá parar um coche, o conteúdo de fora, e começamos a ouvir o que é nosso. E o que é nosso era aquilo que era feito tipo de raiz. Ok. Aquilo que chama da música velha guarda. Sim, sim, sim. Então, começamos a beber malta xe de minguana. Começamos a beber malta xe de minguana. Começamos a beber malta xe de abacar. Beber aquela cena e percebemos que, bro, aqui temos salsa. Aqui temos tudo de verdade. Então, daí, começou essa pinta de... Ei, nós podemos meter uma vibe em xangahana, porque nós somos niggas de xangahana. Por que deixarmos essa oportunidade agora? Porque em 2020, por aí, a cena africana em si começou... Começou a subir. A subir maninco. Por causa do afro. Então, o afro abriu uma janela. Afro é uma piano. Sim, afro é uma piano também. Começaram a abrir, tipo, maninco espaço pra nós. Mas já com o próprio Rema. Com o próprio Rema. A cena ficou assim. Lembras? Tipo, quando mandaram Rema, foram. Sim, bro. Tipo, houve uma cena de... Iiii. Iiii. Então, a canção abriu espaço e foi ali onde dizemos, bro, é aqui ou é aqui que nós vamos começar, tipo, a implementar a vibe, tipo, de xangahana. Então, a pessoa veio e começou a dizer, bro, mas, nigga, aqui nós vamos, tipo, chupar mancha. Tá aqui. Pra trazer beat. Nigga, tá pra sentar, mas tá... Cinco beats em um dia, mano. Xangahana. Todos os beats xangahana. Eu tô ficando de beat, mano, nigga. Não, bro. Eu tô ficando de beat, mano, nigga. Eiii. Na verdade, aqui, aqui na crew, o que acontece? Por exemplo, agora. Aqui pode sair muitas dicas. Boas. Hits. Agora. Tá vendo? Saírem músicas mesmo. Músicas nice. Mas o que acontece é que depois nós vamos organizar essas ideias com time e indicarmos qual é a ideia que vai sair primeiro. Yeah. Cardo já sabe. Somos assim mesmo. Cardo já sabe. Então, essa cena também é pro people mesmo. Sim, yeah. Outra cena que eu já percebi é, tipo, e é muito fodida, né? Uhum. Os niggas não podem seguir tendências. Hum. Ok. Yeah. Tem que seguir hype de matar. Joia, ma piano tá batendo. Maninho, tipo, vamo a meter ma piano. Maninho, eu acho. Você tem que ser criativo. Porque artista é em si mesmo. Um artista é criativo. Você é artista por quê? Você é criativo. Sim. Não pode ser um artista que faz o que outro artista faz. Pra fazer, maninho. Isso aí já tem outro nome. Cop. Yeah. It's like, bro. É tipo, quando você é um artista, você é um deus pra sua criação. Hum. Como é que niggas vão achar que esse dia é gado a copiar, bro? For real. Maninho. Yeah. Crazy. Maninho. É o criador. É o criador. Exato. Olha essa cena. Tá pra criar o quê? Tá pra criar o quê? Tá pra criar o quê? Maninho. Dessa que falou uma cena, mas ninguém interessante. Foi real. Um gado. Pessoas te olham como um gado. Tipo, ei, bro. Aquele gajo, será que é desse mundo, man? It's crazy. Yeah, bro. É por isso que eu sou um niggas. Tipo, maninho crazy, bro. Tipo, mesmo, meus outfits, bro. Tens de my G. You did. Yeah, manico. Yeah, it's crazy. Yeah, it's crazy. Hey, people. Check it out. Caro. Nada, nada. Caro. I choose. for real. Yo, what's up, família? Se queres divulgar o teu produto, serviço ou empresa, cá neste espaço no Tu Pra Tu Podcast, é só entrar em contato conosco. tupratupod.gmail.com está a passar aqui. Yeah. Vamos jogar. Caro. Tu pra Tu. Peace. Então, uma cena que eu queria falar aqui é tipo... É, tem uma cena. Eu expliquei, eu expliquei que Dallas e Tissa eram duo. Então, não estranhe se ver uma conexão que só eles estão entendendo. É, os dois de repente começaram a achar. Hoje tem uma cena deles, já dá pra olhar de memórias deles. Então, foi real. Eu conheci esse freak. Yeah, conheceu, mano? Eu conheci esse freak. Esse freak, grama-maninho de futebol, que nem tu. Yeah. Eu ganhei a maninho mal nessa cena. Eu nunca gramei de futebol. Tipo, nunca foi minha cena. É por isso que Tissa sempre foi o meu... It's like, nunca gramei dessa cena. Eu gramo de outras cenas. Tipo, se for desporto... Nanas. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Só uma ninguém apreciado. Eu gramo de teclama. É grama de nanas, sim. É grama de nanas, sim. Mas... É grama de nanas, mas... Não, 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 não eani. É tão tudo bonita. É isso tudo bonita. É grama da Luana, não a Lourdes. Não... Não. Ei... Não, Lu... É Lu... N서i de 20 2015. 10.15, brwhere. Dava, eh! Realnings, chora... Acho que até hoje é Double. Antes. It's Loyal to Leandana. Outra cena... Eu amo esses garotos que me engançavam a maninha. Como vai engançar a gente? Não, tipo... Meu melhor amigo atrasava na escola por causa de love. Eu ficava tipo... Ei, não, esse garoto aqui... É, mas 10 anos de tamanho. Estou a passar do crib dele... Para ele buscar, vamos lá para a escola. Ele ainda com o pé ali em cima do sofá. Esse gajo aqui, qual é a cena, pá? Ficava crazy mesmo. Já uma cena, vamos fazer uma brincadeira pra você agora, tipo... Já disseram, vamos fazer umas três e aí. Só lá, bro. Essa cena tá fudida, bro. Esse cenário é uma nem craze. Já, já agora. Ei, caralho. Falamos uma cena. Your podcast, irmão! Eu quero falar uma cena que... Essa nova vibe da OPDH... É... Não é só para a OPDH. É para todo Moçambique. Então, os putos... Os mais velhos também. Os mais velhos também. Os mais velhos também. Que estão a fazer música. É... Vamos meter essa cima, porque essa cima é local. Sim. Sim. É a nossa cima. É a nossa cima. É a nossa cima. Não é a cima da OPDH. Não. É a nossa cima. Nós só estamos já por a cena funcionar. Vamos falar agora dessa nova fase da OPDH. Maninho. Ainda bem. Ainda bem. Vamos vir para... Formação. É a formação. Por real. Essa nova fase, o boom! Maninho. Vamos começar com isso. Vamos começar com isso. Sim. Essa cima não é da OPDH. Porque a OPDH é um grupo de música. Entende? Que tipo... É um grupo de música, mas sempre foi uma zona de movimento. Sempre tivemos bradas. Sempre tivemos bradas ali. Tipo, sempre tivemos bradas ali. Tipo, mas nem bradas. Tipo... A apoiarem a cena. Sempre tivemos esse calor de... No black, mano. Tipo... Eu não sei, mas no black nós sempre tivemos aceitação. É tipo... Não é nossa dica. Essa dica de Xangana. Não é nossa dica, bro. Xudominguanas. Maninho, maninho, maninho. Todos. Startaram antes. Nós só tamo a fazer música como os cotas faziam. Sim, sim, sim. Tipo... Vanda Vandota. Vatafana. Vanda Vambeba. Jimmy Gloo. Whatever. É só uma dica boa. For real. Sim. For real. Tipo, nós não tamo a inventar nada. Nós não inventamos nada, bro. Não inventamos nada. Nós só tamo a fazer uma cena que os cotas faziam. E é tipo, nós não é nossa cena. Por algum motivo, como o Robert dizia, o Cosmo permitiu que essa cena saísse de nós. Entende? Tipo, um bit em Xangana saiu através de um grupo. Tá entendendo? Por quê? Porque as ideias, para mim, as ideias, elas são ideias. As ideias que eu tenho. Tinha que surgir para se iniciar. Sim. Tá entendendo? Tipo, é tipo uma piano, bro. Maninho, maninho, maninho. Já não importa de quem é essa cima, bro. Vamos enjar a cima. É um pensamento não muito egocêntrico. É tipo... Porque outros dias, tipo... Ah, bro. Eu sabia, mano. Não, não, não. Eu sabia. Na verdade, nós não estamos nem, nem aí. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Tanto que... Estamos na cena de querer ver Moza brilhar. Sim, bro. Eu não vejo o time de nós filmarmos e temos bandeiras ali. Nossas cenas. Não, essa cena aqui é uma lingua local. É muito diferente. Tem uma pista que comentou no Teca. Sim. Estava na Inglaterra. Que que ela... É... Essa cena é malim, terrible. É... É tipo... É tipo... Por que na Inglaterra? Não, ué. Não, ué. Lembra-se daquele papo que eu te meti no WhatsApp? Qual, qual? Sobre o crush. Ei, bis que o manda vem de 6 minutos, tchau. Ei, ei. Ei, ei, ei. Cara, o que é crush? Ah, o crush? Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Estamos já em um crush. Estamos... Esses dois se entendem. Sabem por quê. Yeah. Maninho. Yeah, se entendem. Eu tipo... Eu queria dizer uma cena sobre... Essa cena de... Essa vibe não ser tipo nossa. Maninho. Há uma cena que as pessoas devem entender. É... Nós não estamos a fazer música da OPDH. Nós estamos a fazer música pra Moçambique. Mas... Então a gente tem que entender isso, bro. Tais a ver? Então... Tipo, bro. Feel free. É replicar essa cena. Porque é isso. Tainhaan. Bro. Se a Mapeano... Se a Mapeano chegou onde chegou... É porque a niggas... Sabes que a Mapeano começou com o DJ Ma Police? O Locked Run, sabe disso? Eu vi, eu vi, eu vi. De eu nunca parar de dar Mapeano. Não. Não. A cena é tipo... Eu prefiro buscar uma cena de África... Que basou... Sim. Pra usar como exemplo. Porque usar uma cena que não está aqui. Eu não vou falar de uma cena que não... Eu vou falar. Salta aí aqui perto, bro. Se salta aí aqui perto. Eu vou chegar daqui a... Aquele DJ tem terreno aqui. Tem terreno aqui. Tem terreno aqui. Então, bro. A cena... Tipo... Vou cortar um costume Robert. Sord, bro. A cena é... Eu vi aqui na town. Eu já tive bros, man. Da town. Eu conheço town. Mas, like... Eu não fiquei na cena tipo... Ex-niggas da town. Tem um link. Tem uma cena. Tem uma maneira. E tem uma forma de viver muito diferente. É... Aparência. Tá já viu? Vives de aparências aqui no meu país. Eu tive um colega gravou. Tive um colega... Na zona é raiz. É raiz. Exato. Tive um colega. Shout out. Eu estudei. Shout out 16 de junho. Toda a gente que estudou na 16 de junho. Shout out. Eu estudei. Uma jasta. Toda a gente conhece. Estudei. Eu não vou citar o nome desse, bro. Por respeito. Whatever. A Femmel toda essa cena. Femmel não sabe que o nigga era fake. Mas... É tipo... É tipo... Na street. É tipo... Na street. Aconteceu uma cena. Maningoff. Que já me tocou. Veio avô. Do freak. O freak é mulato. E... Descendentes também são mulatos. Maningoff. Mas são daqui. São daqui. A velha veio e disse. Wananga. Nga muka ala. Ele disse. Bro. Tua cota. Tu tá chamando pra tu bazares pro place. E depois disse. Te pediu. Meu avô é empregada. Isso o que? Isso significa que o people da town. Não porque não entende. Xangana. E não porque não sabe. De onde o gajo vem. Não tem orgulho. Não tem orgulho. Não porque não tem orgulho. Até pode ter. Mas a cena de bro. Flex. Mas bro. Como é que flex é orgulho? Não. Nem tem orgulho. Não tem orgulho. Exato. Mas a cena é tipo. Flex. Tá consumir niggas. Flex. Tá consumir niggas. Flex. Tá consumir niggas. Niggas. Relax for flex. Eu gostaria de ver. Tá hospital. É. Tá com speed game. Tá parecendo um OG. Prosens. Que não sei se eu tá falando. Mano. Eles vão flexar. E essa cena acaba. Entrando na mind. Tipo. Flex é o que bro. É tipo. Tu sabes que. Patrícia tá dado. Eu não quero fazer publi. Mas o primeiro andar é a cena. Mano. É. Eu em dezembro. Todo people sabe agora que tá 10-0. Mas Jad. Sorry. Mas 10-0. Primeiro andar tá bater. É no black. Mas a cena é tipo. É tipo. É tipo. O nigga. Não fala. Bro. Como é que é. Eu vou pro primeiro andar. Como é que é. O cargo também tá lá. É. 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 São dublados. São dublados. 300 pounds só. É uma reza. Eu sei. A time é grande. A time é grande. É. Um conselho que eu vou dar aos jovens. É tipo. É. Não vou dar o conselho tipo. Para de se drogar. Não. Eu também gostaria de. De ver o people. A flexar changana. Flexar changana. Flexar changana. Que um gaste. Que um gaste. Que um gaste. Pelo 2. É. E. Ya. E. E. Esse. E. Encio. Há uma cena aqui. Um minuto. Há uma cena aqui. Tu acreditas que daqui a alguns anos. Há ninjas que não vão conseguir emprego. Porque não sabem falar changana. Period. For real? Avisa, avisa o estádio Avisa É normal do próprio estádio Avisa, de verdade Eu queria dizer uma cena mais Não, a Xinguiza já está a vender Uma das cenas Uma das Xinguiza está a vender 10 Mas o que der se está a falar É tipo o que? As pessoas não estão a perceber que a África está a despertar Esse é um outro topic Até no CV As pessoas não estão a perceber Que a África como continente Está a acordar O que é acordar? Vou te explicar uma cena easy Vou te meter uma pergunta Um gajo Que veio te escravizar Por exemplo, está me metendo um exemplo É para triparmos dentro do exemplo Um gajo Que escravizou Tua avó Teu bisavó Um pouco do teu pai Porque teu pai também foi escravizado Pelo teu próprio avó É essa chaps Não, é Wait, wait, wait Espere Um gajo Esse gajo Ele Quando basa Ou quando te deixa Ele te deixa com Culture Dele Porque ele te obrigava Bro Esse é um outro topic Mas tipo Essa cena que eu curti Isso é um design Isso representa uma cultura Ok Tu entende o que eu estou a dizer? Essa jacket é uma culture Isso aqui é um design Será japonês Ou whatever Está já ouvindo? Está já ouvindo? Sim, pode ser chinês Tipo, pode ser um japonês Não Não é por aí Mas é tipo Estou a querer dizer Tipo, essa cena Pode vir de qualquer lado do mundo Mas tipo, o fato dessa cena Vire, sei lá, do Japão Ou South Até South Africa Mas tipo Essa cena quem fez? Deixou a marca dele De culture dele Está já a ver? Aqui em Moçambique Estamos a usar roupa Que aquece num spot Onde aquece 40 graus Que chima é essa, bro? Não faz sentido, bro Porque num país Onde aquece maninho People é obrigado A jobbar com fatos Isso aí é dominação De culture, maniga Está a dizer? Porque o fato Ele pode ser italiano Mas lá faz frio, maniga Mano E a única vez de o bar Tu está a curtir o fato Está a bater cofre Então, you know Ele bate cofre As damas tinham que Bazar pro bank Tipo, uma gaja Que joba no bank Bazar de colete, mano Mas tu está a entender, bro Tem um gajo Que está a partir um fato Com aquele cheque Como é, sobretudo Aqui Tipo, em teto Esquentar E abre É cálcia Isso é cultura, bro Isso é cultura Cultura é o quê? Cultura é aquele conjunto Cultura são conjuntos De tipo, de hábitos Manifestações Da sociedade Ao longo do time É cultura Cultura é uma cena O nega está a dizer O nega está a dizer Não posso de barba Porque tenho dread Mas ele é um Maninho E a mulher Foi de barba E toda Sim Ah, bro Ti só lembra Eu tive um episódio Com ti só há uns anos atrás Ele disse Bro Pisco, como é que é? Eu na boa Há uns anos atrás Depois Ele disse Bro Conhecemos Conhecemos um gajo Tipo, ti só disse Eu conheci um gajo, bro Esse gajo está para te dar um job Nos times eu estava a marrar Estás a ver no fim Sei lá, da school É, tem um gajo Para dar um job Ó, tá, nós Tenho um time free Posso fazer esse job Fui lá ter com o homie O homem chega Manda, bro Tu entende de malta Tech, tech Tipo, PC Que, 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 que Eu já entendo essa cena O gajo já Não, tu podes resolver Isso, 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 isso Ok O gajo está nesse Mas traz isso Mas aqui, pá Bebes, vê Tipo, eu sempre Tipo, gostei De deixar a barba Como está Tipo, não cortar maninho Ah, é Também dava mais big Que essa O nega Manda, pá Mas pode, para aqui Mão, pô, te pá Te escrapar o cabelo Ó, tal não é isso, bro Baseio Eu nunca mais voltei Xara Coisa de beleira Deixaste a bag Muito bacana, bro Um gajo que está atrapalha Por beleira Nem está com a partida Tem Não tem Ele só quer descravizar Eu estava de bar Para chineses Esse seria o meu quinto ano Xara Ximajang Minha boss É tipo Ela entendeu Primeiro que eu sou artista Segundo Que essa réia Tipo, a cena de ter dread Whatever Não implica nada Porque eu sou mau No teu brain No meu brain Eu sou mau É market Não quero fazer pub Mas eu sou mau É market Ela não quis entender Ela disse Bro, fica assim mesmo Se tu cortar os cabelos Eu vou te mandar embora Eu estava amizade Tipo, assim Você vai ver, bro Você vai ver uma boss Chegar, tipo Bro, se tu cortar Essa réia Eu vou te mandar embora Uma cena importante Vem nos 35 35 Sim Cheguei Lennie Xara Lennie Xara 35 A jogar de balanclava Balanclava, bro Mano, close Mano, aquela cena É tipo Mesmo no meu job No meu job Eu vou jogar de balanclava Tipo, normalmente No outro job No concerto Mano, no outro job No outro job Mano, mano Vou jogar de balanclava Normalmente Posso pintar Posso pintar unha My name My name Normalmente É, mano, that's good Mano Mas Há uma cena que Tava a falar Tava a piscar sobre Sobre essa questão aqui Há uma cena Tá entregue, Robert Hã? Hã? Manda ver, Robert Mas uma cena que Tava a falar Sobre essa questão De ser escravizado Há uma cena Que nós acabamos criando Que é tipo A questão Tipo do art chain Tá vendo? Tipo, o art chain For real, bro Tipo, o art chain Não, há uma cena Que a pessoa diz Tipo, esses gajos Têm conexão É Essa é a tua viajar Essa é a tua conexão Uma cena que eu quero falar É tipo Bro Os niggas Não entendem Uma niggas Essa cena de De ciência Ciência é saber fazer For real Tá já vendo? Se você sabe Fazer uma cena Sim Não Ciência É saber fazer Vou expontar Então Se tu sabes Fazer uma cena Tu tens a ciência Da cena Deixa Deixa de saber fazer Porque Tem dreads Não 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 Nada, não afeta nada Então, por que eu não posso Jobar Se eu quero entrar No escritor Com esses dogs Um West Por exemplo Ken West Eu sei fazer Compara o Maninho Com Ken West Imagina Tipo, nem eu comparo Eu também Sei, bro West for real Like Até por aparência West 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 Marou, bro Too much Ei, bro Não, não 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 West Pisco Não entrega tudo É pisco Marou Maninho Marou Maninho Não, é mindset Oh Não, é tipo Quando eu falo Do que eu marro People Depois fica na cena Não Eu não gosto Mas eu fiz filosofia Bom piqueiro Bro, it's like São quantos gajos Que saem de casa De fatos E não conseguem Deixar dinheiro De pão We talk, bro We talk, bro We talk, bro Ei, eu Terá, mas nem corte Ei, mas não Ei, mano That's crazy That's crazy Cardo, Cardo Cardo Eu tenho uma cena Tem uma cena Eu aprendi na church Eu cresci de uma dessas Igrejas evangélicas Tipo, quando o pastor Fala uma cena People Manda pina Derce Elege São quantos Niggas Que saem de casa De fatos De careca Bem carepudo E não conseguem Deixar dinheiro De pão Pra fama São quantos Niggas De dread Na street Que deixam Salário Do niggas No final do mês Oh shit Niggas Quantos gajos De dread Tipo, pagam Quantos gajos De dread Assalariam Niggas De carecas Bro Oh day De todos O carma Niggas Yeah, yeah, yeah It's like Eu falei Eu falei Eu toquei mesmo No porto de Bro, it's like Eu tenho um bro Exagerado O gajo que Me introduziu Tipo, no rap Tipo, eu gostava de rap Mas o raço da vida E o dia O Sam Sam Rafa Muito mal É meu dia O gajo Tá na South Bro Meu dia Tem dreads Whatever Bro, tipo Ele tá na South Tá gerindo cenas Lá No condomínio Ele trabalha em casa De boa E o dia Mas eu gosto do céu Daquele street É artista, bro Shout out Sam Rafa Artista De dreads, bro Normalmente De dreads Eu acho que É pá É por isso que eu falei De ciência Saber fazer A consciência É que vale mais Exato Nós focamos mais Na aparência E acabamos Nos envolvendo Gente Niggas viram pitas Manim Porque eu faço isso Tipo Aparências Porque elas dão mais Job mais Para as aparências Niggas viram pitas É como A cena A cena A cena A cena mais essencial É Pensar fora da caixa Out of the bugs Manim É como Essa cena Essa cena, bro For a caixa É changana É, acho que tipo O Pimisa não é um pouquinho 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 É, tipo Eu quero confessar uma cena aqui Tipo Eu quero confessar uma cena aqui Bro Manim Deep É tipo Eu cresci de uma forma Manim Deep Eu perdi minha cota Eu era Puto, bro Tipo Cinco anos Eu lembro, bro It's like Eu lembro Eu tinha cinco anos Eu lembro É tipo, bro Eu lembro dos meus colegas Da primária Tipo Eu quando sempre me encontro Com eles Eu digo tipo Bro Estudamos juntos Na primária Manim Eu lembro Tipo Eu cresci sem meu cota Mas eu sempre Tive uma visão Deus me deu uma visão Tipo Music, bro Eu sempre acreditei Nessa cena E eu sempre fiquei Na cena de Bro Eu Eu sou artista Um dia vou brilhar Então eu sempre pensei Fora da caixa E o dia Bro Eu até confirmo Essa cena Se eu não Fosse uma pessoa Com um tipo de pensamento Different Se eu não fosse Uma pessoa Com um pensamento Different, bro Cardo Eu não estaria aqui hoje Nesse podcast Meus niggas Confiram Confiram Confirmo Confirmo Tu estás fora de caixa Tu estás a fazer Algo Revolucionário Bro Tu estás mais forte Não, não, não Uma cena Uma cena Uma cena Para a cultura moçambicana Bro Tu és um revolucionário Bro Uma cena Eu vou fazer uma entrevista Acho que não vai ter Quantos Não, eu acho que não vai ter Uma cena que todo o people Eu quero saber Vamos Vamos É uma cena que O people Acho que não estamos Mais para organizar Um país Do que Há uma coisa Há uma coisa Que o pessoal Nunca Vai ter oportunidade De saber Se eu não falar agora Manda Se estão a apanhar Essa toda cena É porque O Cardo Também teve Essa visão Que nós temos É por isso que Agora estão A curtir Shindon De Teca Se não fosse Cardo Mãos negras Seria outra cima Vocês ainda estariam A escutar Malta Lil Wayne Não sei o que Mas Essas cenas Já Shout out Shout out Olha aqui Uma cena É tipo Não estou a falar De Lil Wayne Dinamicouro O people Vendo Essa cima Acontecendo Mas Só agora Que tu Apareceste E tu és Muito inteligente E tiveste uma visão Logo percebeste A cena Agora os niggas Já dizem Estão a nos representar Como? Estão a estar A ver a cena E não diziam Tipo niggas Do blog Do blog Do game Na verdade Na verdade E passaram A valorizar Mais Essa cena Right now Yeah Right now Bros Dois hits Back to back Ih Mano Jerez Jerez É um fofinho Então Não Espera Cargo Antes de falar Antes de falar Acho que o Jerez É que deve fechar o lugar Do Ri For Ri É tipo É tipo O Jerez Fecha o lugar Do Ri E conseguir o último track A cena Com um feeling Like bro Eu não acho essa cena Eu acho que Jerez Jerez Reza maninho Jerez Sabe por que Não, não, não Sabe por que Cargo Sabe por que O niggas que não prea Não tem coração Clean Clean O niggas tem coração Clean Bro Pra tu dizer Ei bro Como é que é Cargo Sente lá esses niggas Bro É difícil Essa cena Bro Mandou do nada Mandou do nada Até porque Ei Tá clean Jerez Fala Jerez Foi uma cena Minha brada Anneli Tipo Postou um Teaser De Teca Então Eu estou a ouvir ali Teca Eu Teca Teca Eu Cargo Sente lá essa cena Mano Ele Bro Esse pute é Fodido Mano Quem são os gajos Aqui Bro Não sei Mas eu posso Pela meu amigo Então ela disse Que pa Conhece o PIS Qua Tanto que eu estava a falar com ela Tipo bro Ele mandou um áudio A dizer bro Quando eu descobri essa cena Mandei um áudio pra ela Porque tipo Tem um whatsapp dela Às vezes falamos Qualquer coisa Eu fiquei tipo Bro Eu estou a saber Que você é responsável Por essa estima toda Me dá lá teu size De t-shirt Porque você vai ter Uma t-shirt Da A.O. Yeah For real bro É importante A pessoa faz a cena Sem saber Qual é o impact Da cena Mas tipo É importante As pessoas serem valorizadas Pelas coisas Que fizeram Não é bro É uma cena Quando fazes um broadcast Shout out Por exemplo Eu faço broadcast Do pod Shout out A toda a pessoa Que posta Porque bro Sempre está chegando Mais de uma pessoa Maninho Então shout out A ela Shout out As pessoas É uma pessoa importante Então Jairas Mandou o link Jairas É um gajo Que tipo Quando xing Da onde Tipo Atingir os números Que ele quer atingir Porque parece que ele agora Tem vida própria Yeah Maninho Yeah bro Tipo Devemos fazer uma cena Especial Para a cima Yeah I'm telling you bro A cena tipo Pode não aparecer Porque é moz Aqui não há Não há maninho Pessoas que tipo Tipo fazem a cena De malta Acompanhar job Dar notícias sobre job Não se cria maninho Contíduo sobre O que os artistas fazem Exatamente É por isso que é um dos motivos Pelo qual criamos o pod Sim Porque veja só Até para todos Mas bro Estamos a receber mais artistas Como convidados Porque eu acho que Tem que conhecer História de trovoada Tem que se cria Sim Maninho Não é tipo Bro Essa cena aí É maninho importante É maninho importante Tipo se comemorar Essas cenas Porque ainda não temos Muito dessas Cenas de people Like Vamos puxar essa cena Tipo um gajo Vê uma cena Puxa essa cena Tais a ver Mandaram um charoto Agora para Douglas Para Douglas Conzo Tipo cadê com um gajo Bro A energy Foi a mesma energy Que tu meteste Tipo bro Essa cena É fudida Tais a ver Eu deixei um comento Primeiro Sim Eu mostrei no grupo Aquela cena Tipo Ei bro Cara do Disney Fica muito Cool bro Tais a ver Ficamos tipo Nice A cena está bazar Tipo acho que 3, 4 dias Depois Tu mandaste um DM Tipo bro Esse nigga Tá pedindo Ficamos Amazard Amazard Sim For real Não foi assim E o people abraçou a cena Like this For real For real Geras 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 já tem uma Tidão Já tem Já tem Ele já tem Antes de mim Tá garantido Ele que começou Ele que começou Ele que começou Mas bro Como é que está a ser Esse momento Como é que está Quem quer falar primeiro Robert Estás perto da alma Como é que está a ser Essa cena A verdade Está a ser uma cena Maninque especial Tipo de verdade Uma das cenas Que eu Rendo Maninque Por esse todo o movimento É a cena Tipo Está a ser uma cena natural Não estamos a forçar nada Real talk Não estamos a forçar nada Mesmo Quem nunca pedimos Está a fazer Mesmo Quem já pedimos Está a fazer E agradecemos Atenção Já agora Já agora Há um gajo que fez Mas não disse Que fez Estás a ver Tipo People está a fazer Tipo Nas escondidas É um gajo que fez Mas disse Que fez Sim É for real Vamos te mandar Tipo no Whatsapp Tipo que fez Um tio Vai curtir Não É tipo Um gajo que curtir Mas Quer ser mencionado Flex 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 Mais nova É tipo É aquela cena Tipo Tu lançaste um beat Por exemplo Lançaste um beat E eu gramei Ao invés de eu postar No teu status E marcar E marcar-te a ti Só porque eu tenho Mais hype Eu só posto a cena Porque sei que há people Que verem caminhar Para ti E depois Você É que vai Postar a cena Como uma cena De great De great Tipo Alguém te mandou Scream E você te precisa Provar Que eu Pisco Postou uma cena Que tem a ver Com essa cena E com o teu assunto Com o teu assunto Já ouviste falar Do poder do karma O karma Traz a pessoa Que tu Menos espera No momento Em que nem esperas O gajo Ele traz a pessoa E diz Tipo Bro Tipo A pessoa confessa Todas as anas Sem tu teres Perguntado A pessoa É o que está acontecendo Está a ver Uma cena Que estraga A cena Que está acontecendo Em Moçambique Eu Primeiro Em Moçambique Não há mercado musical Não existe Bro Não existe Isso aí Bro Aqui Estamos a construir Aqui Nós estamos a construir O mercado musical É uma cena Que eu nunca falei Tipo Assim Mas é uma cena Interessante Se falar Para quê? Para começarmos Tipo A abrir nossa mente Estamos a falar Sobre ciência aqui Mas é importante Bro Aqui em Moçambique Não tem mercado musical Entende? Ricardo Teu nome Se um gajo Aparecer amanhã Com teu nome Yang Ricardo Assinado Vai reclamar aonde? Gajo Eu sou forte Eu sou forte Aqui Nós reclamamos Com nome Ele reclamamos Com documento Não estamos registrados Por aqui Mas Dia não é o caso Do meu nome Pê Sim Tu plantou John Não Agora Yang Ricardo Mas desde 6 niggas Opa É de onde? É de onde? É de onde? É de onde? Parece nossa Que só É de onde? É de onde? É de onde? É aqui Aqui Falando nessa onda De malta Tipo Concerno e não Concerno Ali bro Todos os gajos Rapparam um cabelo Rapparam um cabelo Rapparam um cabelo É um detalhe É que vocês Não estão apanhando Rapparam um cabelo Então por ser uma vibe De volta criativos Tinham Dread Não Eu entendo Maninho Dessa cena De galera O que é Ao menos Esse aqui é africano Dá pra ver É Desse cabelo crespo Ao menos Sabemos que são Blacks É um gajo Que não penteia O gajo O gajo precisaria Não tem um alcance Pra pentear É Mas bro Caralho Eu não tava falando Você não sei Robert é o que você quer É aqui Robert é o que você quer Esdiga Tá tipo bro Veja ali que tu me perguntas What the fuck man Não bro Mas faz sentido Tu pra tu Maninho Mas É só que agora Já estamos a receber Maninho Ah sim Não é tua Não tá maninho Está vendendo Já mas bro Voltando Shout out O logo foi feito Pelo Jerez Shout out Shout out Yeah Shout out Jerez Jerez Jermash Taekwondo 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 Eu vou lutar. Mano, Shindowndi. Shindowndi, bro. Sim, Shindowndi. O que está acontecendo com Shindowndi, bro, é tipo, no meu job, bro, eu estou a falar de... Eu trabalho com senhores, bro. Ok. Eu sou um dos jane nega, já, bro. Senhores de mal da 40 anos, 50 anos, bro. No mic, bro, no mic. É tipo, o que acontece, bro? Eu sou chamado, um dia me encontra, me chama, manda nega. Abre a galeria, me mostra, tipo, bro, it's you, bro. Eu, yeah, bro. It's crazy, man. It's crazy. Inclusive, um dia desses, é tipo, eu fui... Bro, é uma das maiores músicas na country. Mano, yeah. For real. It's like saying... Eu fui no escritório, bro. De negas, de job ou no escritório, de job. Eu cheguei lá, nega. Eles perguntam, like, nega, tu faz parte desse grupo, eles já... Os gajos mandam, bro, essa cena tá bater. E olha que o Di deu sinal no outro gajo que tava do outro lado. E o Di, um pessoal... O boss do boss. Sabem que eu trabalho ali, imagina. Não havia, tipo, aquela consideração. Como é que é, amiga? What's up? Yeah, 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 yeah. O Di, bro, isso tá... Ih, bro, isso tá crazy. Vamos ver feedback de cada um, mesmo na street. Mesmo na street, tipo, eu já não ando à vontade na street, bro. Bro, eu já não paquero uma dama à vontade na street, bro. Ah, tá crazy, man. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Tô já viu? Não, Ders. Ders. Tipo, não é desejo embreas, tipo, industriais, para a produção dessas. Isso aí, mas como é que é? Sim, 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 sim. Tu sabes, sim. A Joe, tamo a despontar vocês. Yeah, for real. On that job. Yeah, my dear. Então, ali é tipo, bro. Tem people que tá na indústria e tem people que tá no office, tipo, departamento de relações públicas. Então, ele tá me explicando, tipo, bro, eu tô lá embaixo, lá, contra ti, meus gerissanos. É, niggas, tipo, quando subo lá, é tipo, eu sou o star lá em cima, entende? Tem people da era gado, assim, esse puto é final de job aqui nessa campanha. Por quê? Porque, tipo, não vê a pessoa. Afinal, é aquele puto caladinho. Ders, é maninho calado, tá já viu? Então, ei, bro, essa cena, tipo, eu fiquei like, bro, eu me imaginei na cena dele. Por quê? Porque, diferente de mim, na minha campanha, onde eu jobo, tipo, eu entrei já dizendo, papá, eu fui lá de Mirabas. Tipo, tipo, na entrevista, né? Eu já tava ali de Mirabas toda a cima. Mas também, como é uma cena criativa, não é dele, tipo, já sabem. Então, é cena de, ih, Piscoa, tamo a ver que lançaste um beat, que o beat tá a ficar trendy, não é? Tipo, antes só eles partilhavam, mas agora sempre, tipo... Antes era, tipo, sabemos que Piscoa faz música. Então, agora é aquela cena de, tipo, bass, bro, às vezes, tipo, minhas colegas, mano, eu prometo que não é um autógrafo aqui. Você vai passar. Tá já a ver? Yeah. Tá maluco. Cissão, feedback. Bom, o feedback que eu mais esperava era da family. Era do meu tio. E, like, tipo, a gente, tipo, nós artistas temos sempre uma pessoa que não acredita em nós, no meio da family. E, por vezes, não porque nós fazemos para mostrar à pessoa que essa cena tá a acontecer. Mas eu fiquei muito emocionado quando esse, o Freak ligou-me, meu tio ligou-me, shout-out ao tio Helder. Ele ligou-me e disse, ei, bro, a music aqui, meu puto, tá batendo uma ninguém. Eu tô agramado dessa cena. E, like, eu não tive a coragem de lhe dizer na face, tipo, ei, bro, como é que, do you remember me? Tu lembras daquele dia que tu disseste que eu não vou basar? Eu não abri essa cena porque... Eu caguei pra essa cena, deixa eu ver. Eu pregou o Manini. Não, tipo, ele tava nessa de matar a cacará pra essa cena. Mas, no primeiro dia que eu lancei a música, quem escrevia minhas letras era o West, era Pisco, só pra lá. Pisco, eu escrevi minhas letras. Mas, bro, tem que esforçar que essa cena foi a big time, porque pode entrar e parar. Foi a big time. Foi a big time, eu escrevi as minhas letras. É importante. É importante, é importante. Eu escrevi 12 minhas letras, 12 e 3. 12 e 3. 12 e 3. E a minha primeira música... E a minha primeira música, eu fui mostrar a ele, tava com um bro, chamado XZ, shoutout XZ. Shoutout XZ. E Teresa, que também foi em Xangana, que explodiu uma ninho na zona. Sim. Nesse time, eras o Lille Banks dele. Yeah, yeah, yeah. Mano, eu não era o Dice. Eu não fui Lille Banks, não. Lille Banks, não. Eu não era o Dice, porque eu já via escrevendo, mas você poderia, tipo, ter formas de organizar letras. Eu já não sabia se esse ano é 16 ou 20, eu só repava. Yeah, I feel you. Too much. My name, my name. Até agora, too much. Passa lá, bro. Tô organizado por causa da gang. Então, a cena é tipo, eu apresentei o gajo, apresentei a XZ, o meu tio, o Elder. Eu disse, bro, essa é a minha primeira música. E Elder repava. E eu, shoutout Gasso. Eu comentava no mesmo time que Gasso, com Shadow Boys. Gasso conhece esse nigga. E Gasso é um gajo, mas nem cool. Disse-me, bro, disse o meu tio, tipo, bro, vamos abasar juntos. Mas a cena de Believers, bro, tu não pode chegar e pegar um gajo like Prophets, like, bro, Belie, vai lá nessa cena. O nigga não Believer nessa cena e ficou. Ficou, bro. For real. Então, eu apresentei a music e disse, bro, deixa Gasso, agora eu tô aqui pra salvar essa cena. Escuta lá essa cena. O nigga escutou, não falou nada. Quem escutou foi o XZ, o XZ mandou um prop. Disse, ei, bro, tu agramou uma anima, tá sendo a quem escreveu. Eu disse, ei, bro, for more, bro, chama o Pisco, tá long time nessa cena. Disse, ei, ptam, deixa nessa cena de quem escreveu, tu também tens flow. Eu nem sabia o que era flow. E até então, eu disse, abai, cool, bro, thank you. Eu continuei por causa desse gajo. E continuei por causa do meu tio, nem continuei por causa do props. Então, a cena do Xindonde, o props que eu tô recebendo e o props que eu tô levando a peito, é like, I'm fano la vangue cardo. Anbilo é bom. Esse gajo tem um bom coração. Então, faz maçana por ele. Prayer por ele. Mané. Esses feedbacks todos, eu sei que, bro, é graças a gajos que fazem a estrada. Gajos que fez a estrada, quem foi? O Pisco, Robert, são gajos que fizeram a estrada. Se conhecem T-Saw today, é porque Pisco meteu a mão nessa cena, tá já ver? É porque Robert também meteu a mão e acreditou. Porque tudo parte do meu livro. Assim como eu acreditei no Dallas. Sim. Eu puxei Dallas pra essa cena. Dallas já tinha uma cena dentro de si. Já tinha um bicho. Hoje, Dallas é o dono do Teca. Hoje, Dallas é o dono do Teca. Eu puxei, eram os três, bro. Mas tipo, T-Saw, eu puxei T-Saw e ele puxou o Dallas. É exatamente essa cena. Tipo, eu e Pisco estamos na mesma zona, né? Ok, ok. Desde a B. Tipo, nascemos ali quase. For real. T-Saw, Tawen. Então, T-Saw, sempre que passava dali do Black, eu dava trip. E não viajara. Yeah. Naquele time dava bater o quê? BDS. É BDS. Eu dava super. Puto. Super. Puto. E lá no Gueto, super. Lá no Gueto, nós curtíamos malta. Posso falar? O quê? De marca. Yeah, pode falar. All Star, Converse. Yeah, eu bati essa cena. Yeah. Eu ficava tipo, é, puto, não tá já... Tá já grama, maninho, dessas sinicas, tá calor, pá. Eu viajava, maninho, puto, sempre que passava. Voltava da school. Então, eu depois descobri que ele tá brincando com o meu brado. Eu perguntei ao meu brado, tipo, bro, tá já brincando com aquele puto ali? Qual é a cima? Ele, ei, não, o puto é cool. Então, conheci o puto, não ferávamos. Jogávamos San Andres. Depois... Jalee! Ele dizia malta, brothers, like brothers. É, brothers, é brothers. Agora já entende. Tipo, eles têm paulado deles, de malta San Andres. Tornávamos, tornávamos mazambana ali, com arroz. Eu dei um primo assim, CJ, xa lá, CJ. Bro, nós podemos achar de ti, sem nos olharmos. Entendeu? Nós tornávamos batata ali com arroz. Comemos essa cena todos os dias, mas... Não porque não tinha outra cena para comer, mas não já é aquela cena de hábito. Tipo, animava batata e arroz. San Andres. Eram chefes de cozinha. McFanny. Jogávamos essas cenas. Dallas, como é que está a ser o feedback no Black, Shindone? Ih, esse está passando mal. Shindone de teca, né? Eu. Ah, Shindone, é Shindone. Shindone. Agora tem mais história, descobriu teca por Shindone. Uma coisa muito, muito cómica. Que eu... Epa. Sobre Shindone, people. Eu estou a jobar num spot que enche maninho. Enche maninho, então... Então todos jobam aqui. Yeah, jobamos. Todos. Jobamos. O Dream é tipo um dia a musica, dar cheat de matar, cagar para no que conserve. Isso já nem é Dream, bro. Não é Dream. Já nem é Dream. É matar segunda-feira. Yeah, yeah, yeah. É exatamente isso aí. Não é Dream. Eu estou a jobar num spot que sempre está full de people. Yeah. E todos os dias são props. Aparece people sempre. Aparece people sempre. Tem um dia que eu fui ter com o Dallas no job dele. E tipo, veio um gajo. Ele me disse, bro. Esse gajo está vindo conosco. Eu não, bro. Esse gajo está fazendo cena dele. O nigga veio ali para dar props, bro. E trocamos uma ideia de malta há 20 minutos. O nigga só a meter props. Tipo, o nigga saiu da zona dele, uma cena de malta há 20 minutos para ver. E não há pessoas que dizem, Ih, aquele gajo, é aquele gajo que joga naquele spot. Ih, deixa ele aí ter com aquele lugar. Atualmente, tipo, agora, né? O que acontece lá onde eu estou a jobar? O people que me conhece vai para lá para ir ver se eu ainda estou ali. Está já a ver? É uma cena que está acontecendo agora. Por favor. Vão, vão falar com o meu brother. Tipo, esse gajo... Porque eu não fico maninga ali. Sim. Ficam tipo, esse gajo aqui já está famous. Já não vem aqui. Ele... Não, tentaram me virar cena. Sim. Ele... Não, o gajo ainda está aqui. Cola para o gajo. Ei. Então, Marcelo, o que é o drama do Dallas? Dallas é assim. Tipo, bro. Tu vai estar com ele. Ei, bro. Cola lá, bro. Tipo, cola. Cola. Nigga, vai chegar a tu fazer um service de boa. Depois, bazo, bro. Job assim mesmo. Está pronto. Então... Como que funcionou? O feedback de... O Toma Shindonde. Sabe? Uma cena de Shindonde. Shindonde eu escrevi ali mesmo onde eu jobo. Porque ali tem Shindonde. Sim. Essa lírica que eu meti no Shindonde é uma cena que... Então, é uma cena que eu vi ali mesmo. Então, escrevi sentado mesmo. Não... Sem escutar beat. Eu só escrevi o Shindonde. Então, eu contei lá que... Mas nem pro... É uma cena que viveste. Estava na cabeça. Eu vivi. É uma cena que nem precisei de me esforçar. Só escrevi. Naturalmente, passei ali. É tipo, anotar. Não, essa dama de coleta existe. É agenda. Foi tipo agenda. Eu passei no... Eu escrevo no céu. Então, passei tudo no céu. Fiquei nem de meio. Não de meio. Passei no céu. Será que é pá? Vamos gravar. Era um domingo, né? Parece. Costumamos gravar nos domingos. Shout out pra God. Então... Fomos nos domingos, metemos essa cima. E agora tá assim. Tá Shindonde. E Shindonde, na zona... Shout out pra Antlavela. Shout out da Vela. Shout out da Manso, Patrice. Shout out em Fulene. Shout out em Fulene. Tingawai. Tingawai. Tingawai é zona de mistake, né? Tingawai, sim, é zona de mistake. Sim, shout out de mistake. Mistake já foi um gos, nosso brother. Comeram um gos? Não sabemos. Não, não comemos. Não sabemos. Não sabemos se comemos, mas... Ah, nem quero falar muito. Então, o feedback de Shindonde, na zona, tá... Yeah, yeah, esse que eu quero falar. Só pra falar uma cena, bro. É tipo, mistake, bro. Eu não mamei aquele cash. Mas, tipo, é o meu bro. E é tipo, eu admiro o Maningo Gajo. Eu também. É um gajo, mas também... É um gajo, mas também... Curu, bro. É, né, bro. É, 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 é. Mistake é um gajo, mas nem que ele é suicidado. Pessoal, se vocês ainda não curtiram o nosso episódio, acho que é o episódio número 6, com mistake. Curtam, graças ao episódio. Yeah, eu estive com... Eu estive com o Robert, Tipo, com o nosso braço da Rang, Shoutout Rang, 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 Rang. Rang, Rang. Shoutout Rang, Rang. Shoutout Rang. Shoutout Rang. Já agora, tipo, há uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas. É não mais que as pessoas não entendam. Tipo, não entendam, né? Tipo, tem uma sensação de, às vezes, linkar com outro people que parece da gang, mas que não é da gang. É porque nós temos people que cresceu conosco, que referenciamos aqui o Sam, referenciamos o Rang, que são nossos niggas. Estão na South, mas eles vêm aqui, e nós também vamos para lá. Então, tipo, é um link nosso de malta niggas que estão na South colaboraram com niggas que estão aqui. Então, shoutout Rang, shoutout MSA, Moussout. For real. Vamos avançar, vamos avançar. Maninho. Então, é tipo, essa cena aí, bro. Estivemos com essa cena, tipo, falamos com a cena de... Sim, já estivemos com o Mousseteq. E, bro, era anual, às vezes, né? Maldão, niggas, recebeu dinheiro esse mês. Tipo, nós estivemos com o gajo, tipo, dentro daquele mês. E, tipo, bro, tirando essa cena, tipo, aquilo é gestão de taco. O niggas perdeu taco. É gestão, maniga. É gestão. Isso se aprende. Isso é um skill, maniga. Qualquer pessoa que não tem esse skill, que não aprendeu a gerir taco, tu lhe passas... É automático, mano. Tu vais usar o taco se tu não tens o skill de cuidar taco. Mesmo as pessoas que dizem aqui, tipo, ah, e se fosse eu, papá? Aonde? Papá, vocês são com 15, já tá bugado, é eu? Sabe por quê? Migão, dois milhões, o Aref, todos brados, você tá red. O niggas não foi para lá porque ele queria ganhar, ele tava concorrendo, machinho. Money, 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 money. Então, mistake. Se você nunca pegou, não sabe como gerir. Então, como é que tá... Bro, it's like... A prática, bro, é hard. For real? Há um gajo que tá conseguindo movimentar 10 paus. Há um gajo que tá sofrer com 50 paus, bro. Por causa da prática, tá gelendido? Acontece. Acontece. Tenta prática. Acontece. Bro, já stars na rua, stars em moz, epa, quais são os próximos objetivos, quais são os próximos steps que podemos esperar. Ninguém vai te ver. Só vou tocar num ponto só. Não pode, né? Não, valeu aí. Real talk. Real talk. Valeu. Não acreditas nessa cena. Tipo o quê? Não sei se é valor ou tipo, malta, energias negativas. Existe isso aí. Existe isso aí. Tipo o quê, bro? Tipo, bro, tô pra mudar de stool. De repente, não mudo de stool. Ah, tipo assim. Mas é tipo... Bro, de repente amanhã vou comprar ruca, há uma cena, mas depois morres. Há uma cena aí no meio. Quando não é o tempo, isso não acontece, mas quando é o tempo, tu consegues. É essa cena. Tipo, eu defendo, tipo, tô com Dersi nessa linha. Independentemente de... Tipo, a maninha que fala, faz a cena, não fala. Depois fala. Mas também eu acho que pra mim, se eu falo, não falo só pras pessoas, falo pra mim. It's like, bro... Tais a pegar? Não, não, não. Quando eu falo pra Robert, a Dias tava falando com o Robert, tipo, bro, tô a ter um avião. Acho que é ontem mesmo. Tipo, bro, tô a ter um avião. Que tal? Se nós fizéssemos assim. É quando falo pra Robert, tipo, bro, porque na Tim, já agora na Tim, nós temos... Quando digo falo com o Robert sobre a Tim, é porque na Tim nós dividimos. Aquela cena de atas que eu tava a falar. Tipo, nós dividimos. Eu e o Robert, tem um tipo de assunto... Tu sabes até. Tipo, a cena que eu digo, fala com o Robert sempre, fala com o Robert. É porque é o Robert que tem que tratar o eu. Tem cenas que eu digo, trata com o Dallas, porque eu sei que o Dallas trata. Tem cenas que eu digo, trata com... Mano que o people não sabe. Já agora, Sarah O'Ders, o Amndoto, ele é que vestiu todos no Teca, ele é que vestiu todos na televisão, aquela toda cena... Já vai vestir no Jindone, mano. Sim, já agora. Já agora. Vestir não é tipo, ei, bro, compra lá essa cima. É tipo ele... Vir com o Dress. Desenhar a cena e comprar o Dress e vir piscando. Quero ver essa cena, não é, pá? Yeah. É só... Tô na BFA, bro. Sim. Tô na BFA. Tipo, a cena que tava gravando, Maninho, por exemplo, agora, bro. Tipo, eu montava... Eu tava no mesmo black com o Ogassiz. Não no Xamancol. Lá no outro black. Sim. Eu é que montava Maninho outfits pro gajo. Dó, é. Shout out, shout out, acho que estará nos próximos episódios. For real? Eu tava a dizer uma cena, tipo, uma das cenas que Maninho gajo, tipo, grama, Maninho... Yeah, bro. É um ser humano. Oxi. Tô falando de que é um ser humano, bro. Tô dizendo que é um ser humano. É de me verão os dedos que eu pensava. É de me verão. Hey, mas, bro, há uma cena que eu queria dizer aqui, a cena de botar tá parada aqui na minha mente. Bro, uma cena é, eu acho que esse podcast é um dos podcasts mais difíceis que o cara já teve. Matar, estar com mais de dois gajos e tentar gerir... Criar um caminho. Ia, gerir um caminho. A Maninho Assuno estão a tratar aqui muitos, bro. Aqui já tá sendo uma cena tipo de batas na hood. Tá vendo? Eu acho que há uma cena que people queria saber, há uma Nink Senna que people queria saber, mas não tem como, bro. É muita xima. É muita xima. Como tu soubeste da vida desde 2015? Se fosse um grupo que surgiu em 2021. Shout out. Quem tem um place na town disponível? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por que? Tá vendo por que que não conseguimos? As cenas, quem que é? Não, não, não. Sabe qual é a vibe do pod? É uma cena descontraída, tá? Então, epa, o máximo que conseguimos entregar, aí o people já sabe um pouco do groove de Peppa. Não, só ouvi falar, só ouvi falar, já muda tudo. Bruno. O que é o nome desse freak, bro? Bruno. Bruno, shout out, bro. Shout out, Bruno. Estamos aqui com o Bruno. E você já sabe. Siga o Bruno no Instagram, mano. Não tem isso. 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 Então, assim... Mas já é isso, cara. Continua, bro. Tava já que falar, tipo, a cena do fecho. Na cena, tipo, bro, qual é a ideia? Exatamente. A cena tá assim. What's coming? What's coming? Sim, porque távamos a falar sobre esse assunto de malta, tipo, falar ou não falar assuntos, porque távamos a falar sobre o plano. Tipo, qual é o plano? Aí quem diz, ah, épa, mas prepara tudo em sigilo porque tavam a falar de malta com loja, aí eu tava a dizer, tipo, não, não acredito. Tu não acreditas? Tu que morais de filosofia? Não, não. Lembras? O que eu disse? Foi essa cena, tipo, é quando falo de filosofia, tipo, eu vi, falei, ah, então tudo pra ti é essa cima. Não é pra aí, é tipo, eu sou um maninho espiritual, também, tipo, religioso, na minha vibe. Mas é tipo, pra mim é tipo, se eu falo pra Robert o que eu quero fazer, se eu falo pra Robert o que eu quero fazer, é tipo, tô a falar pra mim também. Tá te entender? Tô a falar pra mim também. Tipo, ei, bro, eu tô a pensar em gravarmos um álbum. Quando eu falo pra Robert, vejo a cena dele a vir pra mim. Tipo, bro, essa cena é nice. Isso também volta pra mim, bro. Tipo, quando eu falo, volta pra mim. Então, pra mim, a filosofia é tipo, bro, eu quando falo pra outra pessoa, não tô a dizer, eu vou fazer essa cena, pra ti. Eu estou a dizer, pra mim. Tô já pegando essa cena? Tipo, eu falo, que nem aquela cena que falamos, tipo, falamos contigo uma cena há dias. Eu contigo falamos uma cena. Tipo, eu tô a pensar num business, assim, assim, assim. Eu quando falo pra ti, depois tu diz, já, bro, pô, 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 eu falei comigo, isso fortificou aquela minha vinho. Então, quando tu criticas, eu levo aquele erro, meto aqui. Eu fico tipo, meteu crítica, que nice. Então, acho que tem que melhorar essa cena, vamos continuar. Então, tipo, eu não movo na cena de, vou falar com esse gajo, depois vai falar com, ah, bro, como disse, quem goste, bro? Enfetizar um dia de damas, compra pizza. Compra pizza. Tipo, eu não acredito, tipo, eu não tenho, ah, bro. Não, é assim. Não me livro, vocês níveis? É assim, se eu falo uma cena, por exemplo, que tava dizendo pisco, se eu falo uma cena pra esse gajo, feitiço existe, sim. Real talk. Sim. Real talk. Real talk. Real talk. Real talk. Então, já vivenci esta cena. Se eu falo, já vivenci esta cena. É, bro, eu já vivenci esta cena. No black, sim. Real talk. Eu já. Real talk. Não, tipo, direto pra mim, mas tipo, pra people do meu meio, no meu dia a dia. Não, eu quero falar assim, diretamente, tipo, no meu crib, né? Posso falar? Sim, sim, é bom, é bom. Hoje eu senti um, parece trip, mas é real. sentir um gajo andar. No teto. Não é teto, é chapa, é zinco. É, 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 eu quero contar essa história. Então, Bruno, deixa um negócio. Eu, eu senti o gajo andar, não sei se é um gajo, é uma velha, ou o que. Então, eu fiquei, tipo, eu estava sozinho no rumo, naquele, naquela época eu ferava com o meu, com o meu brato, com o meu irmão mais velho. Então, eu, eu fiquei na cena, tipo, o que será? Será que são ratos? Não, mas eu depois percebi que os passos pareciam de uma velha, like, uma pessoa, uma pessoa velha, né, que está andando em cima. Que anda com dificuldade. Que anda com dificuldade. Mas eu fiquei de boa, like, ei, bro, falei, essa cena que tu está já fazendo, eu estou aqui. Está já vendo? Fechei aquela cena de manta, falei, quando entrou meu irmão, eu disse, Joe, tem uma cena que está acontecendo aqui. No crib. No crib. Ele ficou, um gajo drunk, ficou tipo, ah, você é puto, eu ferro lá. Eu, ah, agora que ele chegou, eu ferro na piso. Estou nice, ferrei. Dois minutos depois, eu, venho ele a ferrar aqui na cama, porque eu ferrava no chão, ele ferrava na cama. O gajo já está a sentir aquela cena. Está a sentir aquela cena. E, eu não tenho essa cena de contar mesmo, quando estou sick, eu só fico no room. não tenho essa cena de contar, tipo, é cota, estou a sentir uma cena x, x, não, não falo. Nem medicamentos, não bato. Bate aqui, meu puto. Não bato. Esquilo o que? Hã? Ter powers, não medicamentos. Não, eu também sou esse tipo de gajo. Eu sou de só esse tipo de gajo. Eu sou de só esse tipo de gajo, porque quando fico doente, bro. Papá, você quando fica sick, tem que se dar time. É uma febre, vai passar. Me dou time. se eu tomo cumprimido, não, eu não tomo. Eu se tomo cumprimido. Eu grito, bro, eu tô tomando, é sério. Se eu tomo, se eu tomo, é porque minha cota está ali, minha cota insiste, maninho. Maninho. E pode te dar chá, enquanto você está assim. Tu vai se dublar. Eu cresci na cena tipo, se tu está sentindo dor de cabeça, não pode ferrar. Vai lá brincar. É a família. Vamos afetar que eu vou frio. Mas bro, é ralas, ralas. Vamos afetar com ralas. Yeah. Bro, primeiro agradecer a ti, Cardo. Tipo, nós todos sabemos, tipo, viemos aqui, tá, vamos já fazer outras chimas. Viemos aqui para gerir essa cena. For real. Tá maninho noite e stuff. Então obrigado, tipo, a toda a equipe do Tu, pra Tu podcast. Estão fazendo um job maninho big, bro. Essa cena que, tipo, o Tissot estava a falar, o Ders estava a falar, tipo, o malta muda a calça e stuff. Isso é real, bro. Eu curto maninho pra Tu podcast. Não é cena de tipo, te conheço, mas é tipo, da primeira vez que eu curti a cena. Me sentei engajado na cena. Tipo, parece papo de dois gajos que estão a bater papo for real. Outras cenas, que são maninho secas, aqui ainda temos maninho, essa vibe de respeitar um gajo que nem sabemos é quem. Tá já viu? Exatamente. Exatamente. tá, mas fazemos uma cena, mas não sabemos vai pra quem. Entende? É tipo, um puto chega na sala, ele tem que ter uma juba, escovinha fina, mas tipo, não se sabe. Aquela chima é pra quê? É pra quê? Tipo, aquilo funciona pra quê? Tipo, tens câncer. Eu até, por isso que eu tô com um assunto que é bom. Eu queria, me explicar um pouco. Você tem que rapar. Me deu um minuto de Dallas, tipo, mas nem cenas aqui, a moça funciona assim. Tipo, people respeita cenas que não sabem o que é. Não sabem. Tá nos regulamentos que foram escritas em 1980. E que nunca foram aplicados pra nada. São cenas de colono que até precisaríamos mudar. Mas é pra ir no banco, não pode jogar com esse copo. Sim. Eu vi uma lista. Estou a fazer mais chique no banco. Como não pode jogar? Melhor podcast, irmão. Sim. então, tipo, nós temos essa cena. E tipo, aqui é um spot onde eu me sinto confortável. Primeiro, por me sentir confortável em bater papo contigo, mas também por ver essa cena, você e outro people. voltaste a ver a bater em papo, a falarem de rap moz, a cavar histórias do rap moz. Nós conhecemos histórias de Notorious B.A.G. porque alguém documentou aquela chama. Tá no Netflix, tá? Que 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 é? Parem, parem de falar sobre entretenimento internacional em órgãos de comunicação nacional. Nacionais. Entende? Mas notícia de Jason Durulo não é pra parar tempo na televisão de Moçambique. Brutal. For real, brutal. Entende? For real. Não é pra parar. Aquilo ali, vamos apanhar na net. Posta é net. Eu se rendo com Jason Durulo, vou apanhar, papá. Você não precisa pôr na TV. Na TV, vamos apôr moçambicanos. Eu não preciso apresentar essa cena à minha fêmea, tipo, mostrada. Sim, tá entendendo? Vamos apôr músicos moçambicanos nas televisões. Por quê? Porque um gás que tá cantando Shindondi, tá cantando coisas que Moçambique não sabem. Dizem que a Nampula não chamam de Shindondi. Mas a Nampula tem essa cima. You know? Liluane, como é que chama aquela cena lá? Sim. Tem. Sharao, Sharao agora. Agora, agora, Sharao, tu vai falar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Tama longa mani. Tama longa mani. Tama longa mani. Otama. Brum. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. É tipo, essa cena, t'es a ver? Tipo, devemos evitar essa cena. Aprecio mani o teu job que t'es a fazer, bro, continua com essa cena. Pesquisa mais sobre o Mose. Eu sei que tu pesquisa sobre artistas. Eu vejo essa cena no teu papo. E tu tá dando props. Porque aqui, people não dão props por um jobardo. Produtores de televisão pesquisem os artistas. Aqui, esse gajo já falou. Isso surgiu em 2015. Não perguntem a essa cima de novo. Porque isso significa que você não pesquisou. Exatamente. Falamos com o Cesar em 2015. Explicamos que é em 2015. Nesse TV, toda a cima. Falamos. Exato. Mas até hoje, há de surgir um gajo que há de marcar pode, há de marcar entrevista, há de me perguntar sobre ano. Parem, criem, pesquisem. O que o Robert estava a falar sobre mercado, não é porque não se faz dinheiro em Moçambique com música. Faz, se faz muito dinheiro com música. Muitos artistas não têm contabilista, não têm gestor. É por isso que o Tago voa. depois passam. Eu acho que tu podes dar um ponto de vista mais. O que achas está a faltar para termos uma indústria sólida de música moçambicana? Não, para ter indústria, bro. A minha pergunta é essa aí. Para ter indústria, bro. A própria indústria sólida. Não, bro. Para ter indústria. Estamos a construir a própria indústria. Cardo, Cardo, tens que perceber uma cena. Não faz sentido que o gajo que está em Kilimane que está a fazer sauce, que está a fazer tutsu, não está a bater a Maputo. Por quê? Ele é no Moçambicano. Tu vai me dizer que em Kilimane não tem um gajo. Melhor que a O. Me diz. Aquela toda província ali. A O estão chatos. Estamos chatos. Estamos chatos. Estamos chatos. Estamos chatos. Estamos chatos. Mas, bro, é Nampula, não tem? Mas, é Nampula, será que não tem Nampula? Será que em Kilimane tem beira aqui em Gaza? Shout out. O meu dream é fazer uma digressão, bater tudo na dor em cada província. Shout out quem está com os curtidos de Nampula, Kilimane. Manning. Então, essa cena é Manning importante. É por isso que eu te mando props. Porque tu estás a cavar. Já tenta cavar uma cena. Buscar artistas. Que malda travoada. Tu estás a fazer uma cena disso. Isso aqui não é sobre mainstream. Isso aqui é sobre artistas que impactaram. Gosto dessa view. Estás a ver? Tipo um gajo que impactou. Precisa ser entrevistado. Nas televisões estamos a funcionar. A cena de um gajo lançou um beat fodido para ser chamado. Não é sobre isso. Uma polêmica. Terminou com o quê? O quê? Chifrou quem lhe pede a marfim. Arte não é sobre números. Vamos chamar para a TV. Então tipo bro. Nada. Não. Não. Sobre essa cena aí. Eu não mando a charar de ninguém. Vocês. Vocês. Imagina com isso. Estou a fechar. Sim. Desculpa. Tipo. Shout out Cardo por essa cena. A Manning senas para se falar. Mas tipo. AOPDH. Essa cima. Fiz com a volta sós. Em breve. Muito em breve. Obrigado bro. Vamos linkar. Mas é tipo essa cena. Isto é AOPDH. Estamos com Cardo. Estamos com tu. Para tu podcast. Tim. Essa cena é Manning. Se eu estiver aqui. Vi todos jovens. Estou Manning. Rap por ver. Tipo. Estão todos jovens bro. Estamos a tentar buildar. Essa cena. Então thank you bro. For real. For real. Yeah bro. Epa. Uma vila. Manning bro. Epa. Pisco já falou tudo aqui. Chara Cardo. Cardo é um visionário bro. A primeira cena é isso. Que people tem que saber. Cardo é um visionário bro. Like. O new jovens aqui. O new niggas. Que tem dream. E estão todos aqui. E estão a fazer. Uma das melhores cenas que existe. É Moze. Está a ver. Um podcast que une jovens. Une todos aqueles que são fazedores reais de música. De arte. Está a ver. Então é uma cena manning importante. É preciso. Se dar rosas. Quem realmente trabalha. Vamos lá parar com a cena de. Toma. Dar rosas. É um gajo que começou em. Em 99. Em 80. Bro. Esse gajo. Está desatualizado bro. Está a ver. É um gajo que ainda continua a fazer. O entendimento da mesma forma. Está atrasado. Um gajo que diz que. Ele defende música moçambicana. Mas é o gajo que está a destruir. Está a ver. Então bro. É preciso. Se dar flowers. Está a ver. É preciso. Se dar flowers. A quem realmente trabalha. Está a jobar. Está a jobar. Tem a jobar. Shout out. Shout out. Não só. Não só a nível do podcast. Mas também. Tu não está a jobar com sopinhas bro. Não é sopinha. Toda a indústria de Moçambique. É de sopinhas bro. É sopinha. Bro. Está a ver. Eu. Eu com a problema. Minha vilha. Já paguei sopinhas bro. Para dar uma de se vir. É mas bro. Se falar nessas sopinhas. Acho que nunca falamos aqui no pod. Aconselho ou abaixo as sopinhas bro. Quando a cena passa naturalmente. Tem mais reach. E tem mais. Como é que é? Longividade. Sim. Porque tu bro. Se tu paga as sopinhas hoje. Mesmo com um hit. Daqui a 5 anos. Vai ser que continua. Mas é. Mas é. Mas é uma cena cara. Do que eu vou dizer. Há uma cena que eu vou dizer aqui. Para niggas do black. Isso aí. Não conta bro. Porque niggas do black. Você não com a cena. Niggas do black. Você vai morrer com teu hit no black. Você vai morrer com teu hit no black. Está a ver? Uma cena. Uma cena. Uma cena. Uma cena. Niggas do black. Nós como o PDH. Sempre tivemos uma ideologia de nós não vamos para TVs. Mas nós percebemos que bro. Essa é uma ideologia. Que deveria ser melhorada. A melhor é. Nos expormos. Por quê? Porque no black. As oportunidades. Não porque não existem. Mas são fechadas. A town. Niggas que estão na town. Fecham oportunidades para vocês. Saiam do black. Venham para a town. Invadam. Invadam as televisões. Invadam. Se esses gajos querem mil. Querem dois. Se consegues. Dá o gajo. Entra na TV. Mete a training na TV. E vão te respeitar bro. Está já ouvindo? É Rabel. É de verdade bro. Está ouvindo? É de verdade bro. Cardo. De verdade bro. Se tua cena. É uma cena de verdade. Uma cena. Mas nem dope. Nada. That's what I'm saying. Sinonde é zero subinha. Não. Sinonde. Sinonde bro. Se tiramos o verso de Cardo. No Sinonde. No Teca. Nós estaríamos lá. Backside. Tudo a dizer bro. Cardo. Tudo a dizer bro. Você sabe. Até hoje. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Não dá mentira bro. It's real bro. É exatamente isso aí. O Cardo sabe. Só que é para. Mas. Isso é só para vocês entenderem que. Lá no blog. Tem uma nem artistas. De verdade. É não. Mas agora estou pensando. Estou pensando de uma outra forma. Tens razão. Um coche. Sim. Porque é para nós vir. Tipo. Um gajo te pegar. É por isso que eu estava a falar sobre essa cena de Parem com essas palhaçadas. Como é com um produtor. Estão conversando duas horas. Bro. É sim bro. Sério bro. Sério. Sério. Primeiro mandar shoutout. Primeiro. Sério. Primeiro mandar shoutout para ti, Caro. Bro. Isso é uma estrela. Meu nome. Ei. Isso é legal. Então vamos meter um praia para essa cena aqui. Está maluco. It's like. It's like blessing press bro. Estou a ver. Tipo. Meter um blessing press a cena bro. Mas é para meter maquete. Vamos meter no freestyle. Ah. Vamos meter no freestyle. Vamos pensar como freestyle. Todos vamos cuspir. Quem vai cuspir? Mas é para cuspirmos como? Não. Eu vou cuspir. Não. Eu vou cuspir. Vamos cuspir de qualquer forma. Um shoutout. Uns três mulad. Shaleen. Shoutout. Nós somos mulad. Shoutout para o quehle. Estique speck com o Bruno. Eleway. Shoutout KD. Shoutout Edelton Senda. Uh. O Betis aqui. Uh, uh. Uh-huh. 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 Uh. How our rap anakarata I'm too weak I love Daya manig He's got podcasts too plato What won and how to do I don't know what to do What won't you do The son of like this You meet the daughter It's empty iterations You ask it Sim. Ok. Sim. Ok. Podcast. Entuga, né? Não pode ser Entuga. Domingo, quem faz o que sozinho? Aí, quer dizer, não me cara, Foco tá na grana, quero boa cama. Butch pra mim nunca fora um Foco Foco tá no plano, plano me dar a life pro que já enointer. Mandei fumar a bola, agora pensei dólar, bola e nunca mudei a bola. Ah, são as topas do úbito pelo maluco. Eeeey Tu pra tu podcasting, e tu pra tu podcasting E tu pra tu podcasting, e tu pra tu podcasting Siso! Siso! Shout out para Cassie, shout out tu para tu Sei que não viram outro gajo além de tu para tu Isso não é tu para tu, isso é fofo de fogo Isso é feste em furos, não aguentas nem com o flow Então relaxa, o beat mesmo vai com calma Eu sei que já não aguentas, mas já levamos a tua alma É muita pena que... Relaxa o PDH tem... É tu para tu, podcast É tu para tu, podcast Uma coisa que chora um para tu Chora para o cardo O que é tu? O que é tu? Claro! Pessoal esse foi o mais novo episódio de tu para tu podcast Hoje estivemos com um grupo mais alto, hip-hop moz, a OPDH Sigam a OPDH Sendam de performance 100 mil vezes É tu para tu podcast 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 Obrigado.